O plano perfeito envolve a fuga perfeita. Uma barbearia, uma clínica, uma academia e à frente de um condomínio. Lugares comuns que fazem parte do dia-a-dia da maioria das pessoas. Em tese, lugares onde nunca se esperaria encontrar um fugitivo da polícia. Mas não foi o que aconteceu em São Paulo. Onde a polícia menos esperava, estavam quatro dos maiores ladrões de banco do Brasil. Especialistas em dominar cidades. Checos, é ele realmente aqui. 100%, não vai errar. Quando surgiu a oportunidade de conversar com um, conversava com outro criminoso, alguns que eram presos na época. Eles mesmo, entre si, eles falavam dos estrelas. Que seria um pessoal que já viria todo paramentado, com capacete balístico, roupas táticas de última geração, roupas novas, botas novas, equipamentos caros. Então eles têm um perfil já de estratégia. Esse policial da Delegacia de Roubo a Bancos de São Paulo monitora há anos os cabeças desse tipo de crime. Para pegar esses criminosos é muito diferente porque eles são invisíveis. Uma coisa é você achar a pegada da onça na floresta. E outra coisa é você pegar a onça na floresta. No domínio da cidade de Arasatuba, os criminosos se falavam a todo momento por rádio. A polícia conseguiu capturar alguns trechos das conversas. Essa foi a voz que mais chamou a atenção dos investigadores. Era o cara que estava à frente da execução do roubo. Quatro meses antes do mega assalto de Arasatuba, esse criminoso já estava na mira da polícia. Há muito tempo que não ocorria roubo a calo forte. Ocorreu esse roubo, a chefia me determinou para atender esse local. Havia apreendido uma bala clava, cantou o DNA dele e a gente passou a monitorá-lo. O criminoso é Ademir Luiz Rondon, um ex-militar do Exército Brasileiro. O sargento Ademir foi um sargento do Exército Brasileiro e ele que dá meio que o ritmo do roubo. Crime procura ele, como ele mesmo diz. Ele fala, às vezes eu estou tranquilo em casa. Vem alguém na porta da casa e chama ele para participar de um crime justamente por essa capacidade de liderança que ele tem. Em Arasatuba, ele também deixou vestígios biológicos na cena do crime. As ditais de Rondon estavam no caminhão que levou as bombas para explodir o Banco do Brasil, no centro da cidade. Houve um roubo de Arasatuba e ele sumiu há alguns dias e passamos a acompanhar a rotina familiar. Em um dos dias a esposa saiu de casa e foi ao encontro dele. Aí a mulher dele parou o carro na frente de um prédio e ouviu o barulho do clique do portão. Um ex-integrante das Forças Armadas. Mas como assim, Dudu? O cara não trabalhava para a segurança do bem? O Sargento Ademir era um dos estrelas, mas o mais midiático deles chamou a atenção pela primeira vez por um outro motivo. Império de Casa Verde, nota 9.7. Fim da apuração do Carnaval de São Paulo? E lá vai Tiago, aprontar um vexame que deixou o Brasil inteiro boquiaberto. Sei que o que eu fiz era alguma coisa que foi um ato impensado. Esse foi o primeiro crime do Tiago que apareceu na TV. Os outros foram exibidos anos depois. O Janekini do crime. Janekini do crime. Conhecido como Tiago Janekini, Tiago Tadeu Faria, o Janekini. Como o cara era bonitão, botaram o apelido desse cara de Janekini. Pelas redes sociais, parecia que o dinheiro de Tiago era conquistado a partir de uma vida de influenciador digital. Bom dia pra nós, família. Dá um peãozinho aqui na serra, como vocês sabem que eu gosto. Acredita que eu fui treinar e esqueci de postar. Segundona começando a milhão. Eu sou cristão. Mas não no sentido de macho. Iiiiiiii... Todo mundo tinha aquela visão de que ele era um sujeito rico, né? Sem explicar origem nenhuma de bens. Mas, na verdade, a fonte dele é outra. Quando decidiu abrir uma academia, Tiago Faria aproveitou o seu gosto pela decoração e fez uma academia bem diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí. Quando eu peguei esse prédio aqui, ele tava totalmente em ruínas. Então, eu resolvi misturar alguma coisa meio de fábrica, né? Unir o útil ao agradável. Mas a academia, segundo a polícia, era só mais um dos esquemas dele de lavagem de dinheiro. Sua principal função mesmo era planejar domínios de cidades. Em 2020, na hora da pandemia, houve um grande roubo em origem. Foi um roubo a macerete, um depósito de dinheiro do Banco do Brasil. Eu vou ser sincero pra você. Eu não imaginei o tamanho da coisa. Eu levantei e falei pra minha esposa, ó, tô indo ali tirar umas fotos. Acho que deve ter tido alguma coisa no caixa eletrônico. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu vi o tamanho do problema. Um homem atirando, um homem parado no meio da rua. Do lado daquele carro ali. Todo domínio de cidade tem as mesmas etapas. Os ladrões dominam totalmente uma região. Naquele dia, a cidade inteira ficou bloqueada. Então não tinha como os policiais chegarem até nós. Com armamento pesado. Eu fiquei surdo durante um mês, dois meses, mais ou menos. Porque eles estavam atirando do lado da cabeça da gente, daqui embaixo. E aí, muito forte. Eles atiravam pro alto e ainda perguntavam pra gente. Aquele prédio é só comercial? A gente falava, é. Aí eles atiravam, entendeu? Fazem escudos humanos. E eles achando que quando os reféns, que era eu e outro, quem tava lá ia parar de tirar. Só que os policiais, né, eles continuaram. Até os bandidos falaram assim, nossa, mas eles deveriam parar que tem refém. Acertaram um tiro de raspão na minha perna e feriu o meu amigo. Explodem os bancos. Falaram pra eu correr até o banco. Entrei na porta, na frente do cofre, peguei malote, ajudei a colocar no carro. Usam reféns até a fuga. Daí pediram pra eu subir em cima do carro pra eles saírem. E tudo isso pra lucrar milhões em poucas horas. Estão fazendo reféns, gente. Olha lá. Senhora, vai dormir, faz favor. O celular aí. Ah, desculpa. Amados, o homem pegou eu com o celular aqui. Em Ourinhos, o plano idealizado e executado por Giannichini faturou 52 milhões de reais. O que quiser. O Thiago Ciro, vulgo Giannichini, nós identificamos ele nesse inquérito como sendo o grande cara dessa ação criminosa. Sem ele não ocorreria o crime. Ele é o cabeça, ele é quem manda, ele é quem organiza, ele é quem financia. Ao longo do tempo, esses roubos estão ficando cada vez mais caros pro planejamento. É óbvio que se eles precisarem de dinheiro, eles vão se socorrer, se socorrer, as facções criminosas que têm dinheiro sobrando pra fazer esse tipo de investimento. Olha, o PCC não atua diretamente, pelo menos nas minhas investigações. Na prática desses crimes aí, chamados hoje de domínio de cidade, mas invariavelmente o PCC, ele tem uma participação ainda que indireta. Seja na organização ou seja na logística desses crimes, o valor aí que eles obtêm é com esses grandes roubos, uma parte vai à própria empresa criminosa, a PCC. Nós estamos falando do topo da cadeia alimentar do crime. E era muito assim, era um pessoal muito bem equipado, porque eles falavam tudo, eles tinham tipo um foninho que ia falando um com o outro, entendeu? Eles estavam todos com toca ninja, com roupa preta. Era muito parecido com aquele jogo de primeira pessoa, Counter Strike. Ok, vamos lá. Como no jogo, cada movimento foi estrategicamente calculado. Quando você explode um banco, aquilo vira uma nuvem de fumaça, de detritos, que você não enxerga nada. Então, Giannichini teve uma grande e brilhante ideia para aperfeiçoar o crime dele. Ele buscou escafandros e cilindros de oxigênio. Então, os criminosos vestiam aquela roupa como se estivesse debaixo d'água, mas para poder conseguir respirar dentro daquele ambiente que não existia ar mais. Para executar as explosões, Giannichini contou com a ajuda de dois especialistas. Os gêmeos Carlos William e Carlos Wellington, eles estão envolvidos intrinsecamente com a organização criminosa comandada por Giannichini. São conhecidos no mundo do crime, pelos gêmeos mesmo, de participar desses crimes. Obviamente eles vão juntos, são irmãos, parceiros, são especialistas nisso, têm um conhecimento bem específico. Eles entram especificamente quando já está dominada a cidade e aí eles atuam fazendo as explosões para retirada de dinheiro. Giannichini e os gêmeos, também conhecidos como Grandão e Irmão do Grandão, foram os cabeças do Mega Assalto de Botucatu, três meses depois. Esse veículo aqui havia sido roubado há poucos minutos antes em Botucatu. Já pode ver aqui que o indivíduo já desce com um fuzil. Essa voz é de um policial militar que estava na base nesse dia. Eles se colocam estrategicamente aqui, ó, em posição. E essa aqui é a única entrada que tinha no batalhão na época. Com a quebra das luzes, a situação vai ficando cada vez pior. Os criminosos nessa ação conseguiram subtrair do banco aproximados 3 milhões e 700 mil reais. Não é bem assim. Nos dois locais, Giannichini deixou pelo menos um rastro. O Giannichini foi identificado a partir da apreensão de cilindros de gás, de oxigênio, abandonados dentro do banco. Para a polícia, o vacilo de Giannichini só aconteceu porque ele se desesperou na fuga. É difícil correr com um cilindro nas costas. A polícia já tinha coletado o DNA de Giannichini em outra cena de crime. Em 2017, num assalto a banco no interior do Rio Grande do Norte. Ele deixou um pote de Activia com vestígios biológicos. Os indivíduos aqui param, ficam sem saber o que fazer. O comboio onde estava Giannichini foi alvejado com tiros de fuzil. Ainda não sabem o que fazer. O primeiro desce do veículo. Esse indivíduo que está dando tiro para cima aqui, está dando tiro a esmo. Não consegue sair. Aqui é um momento de nervosismo deles. Quase morrem atropelados aqui. Um dos veículos bate no outro. Tentam recuar, tentam fazer manobras. Não sabem o que fazer. Estão com medo mesmo. Estão fugindo. Indivíduos do carro da frente fogem também. E todos abandonam os veículos. O primeiro carro é o mais importante. A polícia diz que Giannichini e um dos gêmeos estavam nesse veículo junto com a maior parte do dinheiro roubado. Ele conseguiu escapar virando à esquerda, que era o único trajeto possível. Eles não sabiam de onde vinham os tiros. A pé, escorados na parede, estavam apenas dois policiais da rota. Foram eles que conseguiram parar todo o comboio. No carro abandonado na rua, os criminosos deixaram armamento de grosso calibre. E tudo o que a polícia conseguiu recuperar de dinheiro desse roubo. Um milhão e setecentos mil reais. Veículos foram deixados para trás. Armamento foram deixados para trás. Os criminosos fugindo a pé e roubando outros carros. No meio do fogo cruzado em Botucatu, três tiros chamaram a atenção. O primeiro atingiu esse policial militar, que ficou gravemente ferido. O segundo foi disparado contra um inocente, que estava embaixo de um viaduto. Eu saí um pouco nervoso, mas falei para o delegado. Já mataram meu filho porque não mata eu também. Eu falei, não, eu também tenho filho, não sei o que e tal. Até o delegado doutor Geraldo. Eu entendo que houve um erro de interpretação por parte dos policiais, acreditando que o Ivan efetivamente participou do crime. Se ele estava sozinho e ele estava desarmado, eles não tinham nem que ter atirado nele. Tinha condições de pegar ele usando o carro, né? Já ter matado. Depois de matarem Ivan, os PMs plantaram ao lado do corpo um fuzil e um colete balístico, para parecer que ele fazia parte da quadrilha. O terceiro disparo importante daquela noite atingiu um dos gêmeos, o Grandão. Ele foi ferido na mão e perdeu muito sangue. Na fuga, numa região de mata, os comparsas tiraram ele do carro e abandonaram ele ali, sozinho. A polícia ficou por meses sem saber o que teria acontecido com o gêmeo baleado. Na investigação de Botucatu, a perícia rastreou a origem das balas. Grande parte delas foi desviada de órgãos de segurança pública, como exército, aeronáutica, polícia rodoviária federal e polícias militares civil de São Paulo. Essas munições desviadas foram identificadas pelas polícias federal e civil em diferentes locais de crime espalhados pelo Brasil. Mas tudo indica que são grupos criminosos diferentes que utilizam os mesmos armamentos ao longo do tempo. Inclusive, um desses cartuchos, que foi encontrado em Botucatu, é do mesmo lote usado no homicídio da vereadora Marielle Franco em 2018. O gêmeo que foi deixado para trás, sozinho, se escondeu por dias na mata. Até ser resgatado por um casal num apartamento de Botucatu. Ele passou três meses tentando recuperar a mão, que foi baleada durante o assalto. Um deles foi preso num hospital, enquanto um hospital particular, tentando uma cirurgia reconstrutiva ali da mão, que estava bem complicado. E o sujeito, ainda assim, estava tentando fazer com anestesia local apenas, para ele estar acordado. Você vê que é um sujeito extremamente arisco. Ele percebeu a chegada da polícia, então ele já estava trajado com as roupas pré-operatórias ali, a roupa que ele já estava para o centro cirúrgico. Mesmo assim, ele tentou fugir pelo elevador. E na hora que ele tentou fugir pelo estacionamento, ele foi preso pela equipe que estava postada lá. Mesmo procurado pela polícia, como eu falo, são sujeitos diferenciados, mas, sendo um sujeito extremamente conhecido na região ali central, ele continuava frequentando a mesma academia. Foi preso pela quarta delegacia, já indo numa academia se exercitar. O que aconteceu? Ele praticamente sumiu de São Paulo. E a gente passou monitorar o apartamento dele, a academia que ele frequentava, porque ele tinha uma vida regrada de treino. Uma época em que a polícia toda estava atrás dele, ele estava tirando fotos no metrô e postando em redes sociais para fazer uma espécie de propaganda para lojas de roupa. Aí, através de uma das fotos, vídeos que ele postou, umas fotos, a sacada tinha um diferencial no formato da sacada. Passei a rodar naquele lugar para tentar identificar. Passei no prédio e todas as luzes estavam acesas. Avisei os chefes, falei, ó, eu acho que ele pode estar aqui. Passou 4 segundos e o carro saiu. Parou afastado de uma barbearia. Na hora que eu vi, saiu do passageiro. Aí eu olhei, ele, grande, falei, chefe, é ele realmente aqui. E fiquei jogando zoom com a câmera para conseguir enxergar lá dentro. Aí, ele colocou o avental da barbearia e a cadeira virou. Falei para o chefe, ó, realmente ele é aqui. Ele vai dar um tapinha no cabelo, vai ser coisa rápida. Aí o chefe falou, você consegue pegar? Esperei, a hora que virou a cadeira, entrei na barbearia, falei o nome dele e já entendi, está no chão, está no chão. Ele tentou levantar, porque ele viu que eu mais ou menos estava sozinho ou não. Aí eu falei, você está cercado, tem um monte de gente aqui, está chegando um monte de gente, não tenta. E você estava sozinho? Eu estava sozinho. E o Janequine foi preso. O Thiago Ciro Tadeu Faria, 40 anos, exames de DNA, comprovaram o envolvimento do Janequine nesse crime. Olha, hoje ele vai responder por roubo, eventualmente se houve alguma explosão, e ele fica aí às vezes dois, três, quatro anos preso, né? E depois está de volta para agir normalmente. Apenas 15% dos valores roubados com essa estratégia no Brasil foram recuperados. Os estrelas estão presos, mas milionários. O Wall tentou entrevistar Janequine, mas ele disse que só aceitaria se o documentário retratasse apenas ele. Para a justiça, ele negou envolvimento nos crimes e se disse vítima de perseguição. A defesa afirma que ele será inocentado. A defesa de Carlos William, o Grandão, disse para a justiça que ele atuou como um mero contratado da ação criminosa, não tendo envolvimento com a organização dos roubos mencionados. A defesa de Carlos Wellington, o irmão do Grandão, negou que ele tivesse participado dos crimes imputados a ele pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Grandão e o irmão do Grandão aceitaram ceder entrevista, mas a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo negou o acesso. A defesa de Ademir Luiz Rondon, o sargento, citou à justiça a ausência de provas e afirmou que o ex-militar não estava presente nos crimes a ele imputados. Ademir Luiz Rondon, o sargento e afirmou que o ex-militar não estava presente nos crimes a ele. A defesa de Carlos Wellington, o sargento e afirmou que o ex-militar não estava presente nos crimes a ele. Ademir Luiz Rondon, o sargento e afirmou que o ex-militar não estava presente nos crimes a ele, não estava presente nos crimes a ele, não estava presente nos crimes a ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri